O lado ímpar da memória, o anjo da guarda esqueceu perguntas que não se respondem. Seriam hélices, havendo locomotivos, balões cativos, se bemol. Mas meus 10 anos, indiferentes, rodaram mais uma vez nos mesmos intermináveis carrosséis. As cidades se parecem, nas pedras do calçamento, artérias iguais regando faces de vario cimento. Por onde iguais procissões, do trabalho, sem andor, vão levar o seu produto aos mercados do suor. Somos todos paraíba, baianos, alagoanos, pernambucanos. Somos todos nordestinos. Somos todos paraíba. Aceranda, avó. Quem tá a cena da parede, bó? Fechar? Para onde você vai, com esses cabelos longos, que o vidro leva atrás, faça um favor, olhe para trás, ouça quem lhe chama, veja quem lhe ama, vive sofrendo demais. As cidades se parecem, todas lembram o Recife, este em todas se situa, em todas em que é um crime para o povo estar na rua, em todo em que este crime, traço comum que surpreende, pós-notas de vida humana nas pedras do pavimento. Somos todos paraíba, baianos, alagoanos, pernambucanos, somos todos nordestinos, daqueles povos do Brasil, o nordestino, de fato, é o verdadeiro cabra da peste, forte, resistente. Vamos entrar no nordeste, no nordeste. Vamos entrar no nordeste.